E a Natália não tá aqui, a Natália definitivamente não tá aqui, fui em um outro ali embaixo também, que é tipo uma padaria, uma coisa assim, que ela costuma tomar café também, e ela não tá lá também, mano, nem ela nem a Lívia, elas não me respondem, tipo assim, elas não, né, a Natália, a Natália não me responde, simplesmente não me responde, tipo assim, ela poderia ter, sei lá, pra me deixar mais tranquilo, tá ligado, só sei lá, a gente vai ali tomar um café da manhã, ou vai ali comer alguma coisa, ou vai passear, sei lá, qualquer coisa, Deixa eu pôr essa mochila aqui pra trás, meu Deus, meu Deus, que, que que você tá fazendo aqui no carro? Rapaziada, seguinte, comecei esse vídeo aqui, velho, porque hoje eu acordei, e não vi a Lívia e a Natália, tá, tudo bem, como foi as duas, pode ser que a Natália tenha, sei lá, levado a Lívia pra passear em algum lugar, ou sei lá, levado a Lívia pra tomar um café da manhã em algum lugar, um café da manhã mais gostoso, Só que ela não me avisou, tá ligado, é, é isso que eu tô pensando, tipo assim, comecei até a gravar esse vídeo aqui, mas tipo assim, eu não quero também começar a pensar já que aconteceu alguma coisa, que não sei o que, porque também eu tenho que ficar calmo, eu tenho que ficar calmo, e assim, mandei mensagem pra Natália, tentei ligar pra ela, ela não me atende, ela não me responde, por isso que eu fico meio preocupado, Mas assim, eu tenho certeza que não deve tá acontecendo nada, tá ligado, não deve tá acontecendo nada, elas foram passear, foram fazer alguma coisa, enfim, eu tô pensando em fazer o seguinte, rapaziada, tô pensando em ir aqui num bairro que tem aqui perto, que é onde a Natália costuma tomar café da manhã, fazer essas coisas, pra ver se eu encontro elas, tá ligado, porque como eu não tô conseguindo ligar pra Natália, e não tô também conseguindo mandar mensagem pra ela, Vou procurar nos restaurantes que eu conheço, nos lugares que eu conheço, porque é o único lugar que elas podem tá, mano, enfim, mano, eu vou lá pra ver se eu encontro elas, e isso se elas tiverem mesmo fazendo isso que eu tô falando, né, mano, tiverem saído pra comer alguma coisa, enfim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, rapaziada, sabe o que eu tava pensando, mano, tô até com a luz ligada, porque aqui na garagem é bem escuro, se fosse no outro apartamento onde a gente morava, eu ia falar que a Natália foi pro parquinho, com a Lívia, tá ligado, pra levar a Lívia no parquinho e tudo mais, até porque, É, a Lívia amava o parquinho, tipo assim, nossa, peraí, deixa eu tirar essa mochila, acho que o parquinho era o lugar que a Lívia mais gostava, pela verdade, entendeu, deixa eu pôr essa mochila aqui pra trás, meu Deus, meu Deus, que, que que cê tá fazendo aqui no carro, cê tem alguma coisa a ver com o desaparecimento da Lívia e da Natália? Fala, não, agora cê vai falar, que que mandou cê aparecer aqui no meu carro? Véi, não tô acreditando, mano, não tô acreditando, de verdade, quer saber? Não vou ficar aqui e ficar tentando te esconder, não, já que cê fica aparecendo de qualquer jeito, vou fazer o seguinte, então, vou pegar o carro e eu vou agora lá atrás da Natália, certeza, certeza que cê tá tentando me assustar, cê fica aí, cê pode ficar aí que eu vou te jogar aí fora, vou te jogar lá no, em algum lugar aí, sei lá, lugar que fica os lixos, vou te levar lá na casa da minha mãe, que lá tem uma lixeira gigantesca, eu vou te jogar lá dentro, acabei de ter uma ideia aqui, mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na academia da Natália, mano, eu vou ver se ela tá lá, porque se ela tiver na academia, pode ser que ela tenha ido pra academia e levou a Lívia pra ver como é que é, conhecer, sei lá, deixar a Lívia lá brincando, porque tem uns brinquedos na academia também, tá ligado, pra deixar a criança, mas mano, olha isso, tá fechada a academia, mano, ah, meu Deus do céu, não tá aberta a academia da Natália, ou seja, ela não tá aqui, obviamente, Ah não, mano, isso não é um bom sinal, isso não é um bom sinal definitivamente, calma, deixa eu entrar nessa rua aqui, não sei, mano, onde que ela pode tá, deixa eu ir nos restaurantes onde eu sei que a Natália costuma estar, tá ligado? Calma, vamos lá, vamos lá, vamos no restaurante Rapaziada, acabei de sair daqui do restaurante, mano, e a Natália não tá aqui, Natália definitivamente não tá aqui, fui em um outro ali embaixo também, que é tipo uma padaria, uma coisa assim, que ela costuma tomar café também, e ela não tá lá também, mano, nem ela nem a Lívia Olha, elas não me respondem, tipo assim, elas não, né, a Natália, a Natália não me responde, simplesmente não me responde, tipo assim, ela poderia ter pelo menos, sei lá, pra me deixar mais tranquilo, tá ligado, só sei lá, a gente vai ali tomar um café da manhã, ou vai ali comer alguma coisa, ou vai passear, sei lá, qualquer coisa Só que tipo, eu fico meio, tá ligado? Nossa, velho, mas tudo bem, vamos, vamos continuar? Eu não sei, mano, eu sinceramente não sei pra onde eu vou agora, só que tipo assim, o mais estranho, mano, é que tipo, isso tudo tá acontecendo, e justamente depois de tudo acontecer, esse... Ó, meu... Cadê o urso, mano? Cadê o ursinho que tava aqui atrás? Mano, tinha um ursinho aqui atrás, velho, aquele ursinho tava aqui atrás Mano, eu não tô doido, eu não tô doido, aquele ursinho tava aqui atrás Ah, meu Deus do céu, velho, tá acontecendo muita coisa bizarra, mano, pelo amor de Deus, velho, eu já sei, velho, eu já sei o que eu vou fazer, não vou ficar aqui, não vou ficar aqui Sei lá, mano, eu vou lá pra casa da minha mãe, tá ligado? Vou pra casa da minha mãe e vou buscar ajuda, vou pedir minha mãe ajuda, porque assim, tudo bem, elas podem estar só passeando em algum lugar Só que, mano, ela não me avisou nada, tá ligado? Ela podia ter pelo menos me avisado, vamos lá Rapaziada, é o seguinte, acabei de receber uma ligação, adivinha de quem? Sim, da Natália, mano, da Natália, recebi a ligação da Natália E ela me explicou a situação, mano, é porque o que acontece? Ela acordou de manhã, pegou a Lívia e foi direto lá pra casa da Lívia, entendeu? Foi lá pra casa da Lívia com a Lívia, ela esqueceu de me falar porque ela acordou atrasada e tal, tinha combinado um horário E aí, pra cumprir o horário, pra conseguir chegar, ela acabou saindo, correndo e tudo mais e não me falou nada Então, mano, nossa, eu já fico bem mais tranquilo, sério, eu tô muito tranquilo Tipo, eu tô longe, mano, eu tô longe de casa agora, tá? Eu ia lá pra minha mãe, só que aí eu decidi vir em um outro lugar que ela gostava de ir também, pra ver se ela tava perto de um parquinho, tá ligado? Pra ver se, sei lá, mano, se ela tinha trago a Lívia em algum parquinho, porque no outro prédio tinha parquinho, nesse aqui não tem E aí, se ela tinha, sei lá, arrumado um jeito de arrumar um parquinho pra Lívia brincar Mas não foi isso, foi mais tranquilo Então, mano, tô muito tranquilo, velho, tô muito tranquilo Tô até com vergonha de ter gravado esse vídeo, cara, tô com vergonha Mas, mano, vou fazer o seguinte, eu tô indo lá pra casa do Enaldo agora, tá? Pra casa do Enaldinho, exatamente Então, mano, vou gravar muito vídeo legal lá pra vocês E pra compensar esse susto aqui que eu levei Eu vou gravar muito vídeo e vou postar aqui pra vocês, tá? Pra compensar esse vídeo tomando um susto junto com vocês aqui por causa da Lívia, fechou? Então é isso, rapaziada Vou lá, vou correndo lá pra casa do Enaldinho Vou ligar pra ele agora, perguntar se ele tá em casa Ou será que eu apareço lá sem ele saber? Não sei, mano, não sei Vou pensar, mano, vou pensar o que que eu faço Deixa aí nos comentários o que que vocês acham que eu faço agora Chego na casa do Enaldinho de surpresa ou aviso ele primeiro? Eu acho que eu vou chegar de surpresa, mano Mas é isso, mano, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal Tamo junto e tchau E aí 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 Obrigado.